Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Se eu estou fraco, se eu estou fraco, se eu estou fraco, Deus me ama